Música Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a Lágrimas Yu Ishigami Kaguya-sama Love is War Do Mikael Então espero que vocês gostem, bora ver como ficou Pelo título obviamente parece triste, né? Mas Quem sabe? Vamos ver, né? Um desse display Link do vídeo já está na descrição, galera Não esqueça de se inscrever no canal, por favor Mikael é letra, voz, mix, base, edição, instrumental Caramba É brabo Me sinto no fundo de oceano A pressão posso sentir Sinto que eu estou me afogando Mas eu não consigo subir Yu Ishigami Sempre me achei um fardo na sociedade Mas não se engane Apenas pela aparência descubro toda a verdade Mas uma garota me salva Me desprendendo daquela cela Eu fiquei muito feliz por ela Mas por amor abusaram dela Eu vi Mano Eu vi Eu vi Eu vi Pessoa que me salvou Lágrima Que escorri do meu Deus No meu Já não quero Rima Pois me sinto Ritmo Rima 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 Porque eu devo deixar Tenho medo E se não caminhar eu fraquejar Pra que cada lágrima Não caia mais Vou superar meu passado O deixando pra trás Porque eu fui tentar ajudar Pra sair como errado E ninguém acreditar Se eu não ajudasse Estaria nesse lugar Eu me pergunto Que o destino tem A reserva Eu queria contar Verdade Mas como Sendo ameaçado com tamanha crueldade Irei escrever uma carta No fim te pedindo desculpa E o mundo inteiro me insulta Mesmo não sendo minha culpa Cara, que triste E acumular meus arrependimentos Que ouço um ser feito isso te atrapalhar Eu vou reprimir todos meus sentimentos Como onde eu deveria estar Se não fosse meu amigo que veio pra me salvar Me tirando da solidão Tudo que me deixou na depressão Me cansei de olhar pra trás Não vou me render jamais Mesmo falhando eles acreditaram em mim Roteado de sorrisos Pois me sinto tão bem assim Lágrima É a vida salva E escorrendo E escorrendo meu Deus Eu estou É a vida salva Bravo velho Ficaramos aqui triste né Mas que bom que terminou tudo bem As galera que música hein Rapaz Agora eu entendi um pouco a história Então Triste, né, cara Cara, tinha depressão, ficava É solidão, né, cara, é triste Aí tentou ajudar a menina, se deu mal Os caras começaram a ameaçar ele Putz, né, triste Mas ainda bem que ele arrumou amigos, né E aí é importante ter amigo Caramba, velho Essa música me surpreendeu Eu precisava de ser uma vaga, foi outra, velho, diferente Ficou muito bom, velho, a produção Ficou show Macarão, velho Eu não esperava, que triste O menino tem depressão, cara É triste Ainda bem que ele arrumou uma ajuda, né Companhia, amigos Isso salva bastante Não falou, mas eu preciso aprender A família, não sei se falou Mas eu acho que eu não presto atenção Mas não sei se a família dele ajuda ele Ou ele não tem família, sozinho mesmo Não sei Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal, deixar like, de compartilhar Então espero que vocês tenham gostado mesmo Então muito obrigado Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau